E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morango E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial Chega pra cá, John MC Surpresa Eu dei, parceiro, o bagulho é doido Sou, sou, meu poesia, dá aí, John MC Pega a visão do bagulho, manda like aí pra nós Ah, sou eu, mandadão, as ideias desses caras Hoje é o quadro mais sinistro do YouTube Hum, vamos ver qual é Eu já acho mandadão que eu acho esses caras folgadão, mano Porque é coisa de coisa, tá ligado Ah, tá indo enquadrar uma louca, uma louca do crime Quer que leva uma rosa, leva um buquê de rosa Não, parceiro, é isso mesmo Você tá nessa razão aí, pô, tá ligado Mas não é todo mundo que é do crime, não, filho Não é todo mundo que os caras enquadram que é do crime, não, tá ligado Os caras não, porra, você é louco, mano Não tem como conversar uma bagulha assim Porque só quem vive tá ligado Mas aí, os caras não agem nesse amorzinho todo que você repensa, não Não é todo mundo que se fode Que ela é bandido, que ela é do crime, que tá no erro, não Acho que ela já chega com arma na cara de gente que não tem nada a ver com o bagulho Ah, tá passando de carro, tá sendo habitado O cara vem com a arma na sua cara E por quê? Qual o motivo? É, denunciaram o meu carro, uma coisa do tipo Não Outro motivo Dar no boca da cara Aí os caras vão lá e botar a arma na cara de vagabundo E quer esculachar e fazer acontecer Isso é louco, pô É servir, proteger Né Deixa quieto Vamos ver esse bagulho aí Cara, não precisa apontar na minha cara Calma, eu sou ladrão, eu sou bandido Relaxa, calma, calma Calma, calma Precisa apontar na minha cara Isso mesmo Pera aí, seu polícia Vai devagar É, cara Precisa apontar a arma pra mim, eu sou bandido Ninguém fugindo, ninguém armado, ninguém vendendo droga Ninguém porra nenhuma não, rapaz Vem com a arma na cara dos outros Não sei o que E corta a arma na cabeça Não sei o que Olha lá Desliga a moto, põe no pensão O mano já encostou Esse cara tá apontando a arma pra ele aí Pra maluco lá da frente Mandadão, caralho Aí brother Sou bombeiro aí, beleza? Bombeiro Bombeiro, otário Porcursão, caralho Falou bombeiro Cara, isso aí pede, chama na atenção, caralho E aí Não tem um garrafo em cor, né? Ixi A gente quer chamar a atenção, aí pede, pede Quer chamar a atenção, pode ser mostrado Ele tem quatro, ele tem quatro Agora se coisa a ele Colocar uma mochila aqui Embordada na porta da favor Beleza Fora de casa fica umas dez Porque é oito horas trampando Mais umas quatro e pouca na faculdade Tá ótimo Ó a folga do cara Os caras chegam xingando O cara tá gravando Tá mamu em quadro O cara gravando vídeo Os caras já aprendiam Céu, dois, céu Calma, não precisa gritar, não? É, mano, educação Vocês são Quem paga vocês é nós, rapaz Nós nem ladrão, não Não é quem paga vocês Vocês trabalham pra nós Porra, eu fico puto com isso, rapaz Mas na moral, tá botando a arma na cara dos outros Do caralho, aí dispara aí E bota a arma na cintura da pessoa Ah, tava armado E foda-se Tô indo embora Tô indo embora Pra minha casa Tava trabalhando Tô indo embora, pra onde? Pra minha casa Olha essas pernas, idiota Tá vindo da onde? Cê tá onde? Tá fazendo o que aqui? Tipo, é essa por causa de quê? Achou alguma coisa comigo? Tô devendo alguma coisa? Então vai se fuder, rapaz Tá falando que o cara é muito folgado Muito folgado Muito folgado Demorou muito poder pras pessoas erradas É o que o que mandou fazer de errado Até agora tá desculpa Ó, ó A moto se atravessou, ó Hã? Hã? Vai parar lá dentro do cintura Segura aí, segura aí Ó, pô, foi armado pro cara O cara não fez punho Eu rouro pro cara, não fiz alguma coisa errada Isso aí, pergunta Vai que cê é bandido aí Ninguém sabe, né? Ó, ó os cara Pontando armar pro cara O cara tava de boa Na moto Fez porra nenhuma Andando, pá Jogou pro canto Ó, fecharam a rua Pra enquadrar o cara Pra enquadrar o cara Mano, fecharam a rua Pra enquadrar o cara Pararam o trânsito Pra enquadrar um cara De moto Cê acredita? Mano, bizarro Bizarro Mano, não tava empinando Não tava fazendo Porra nenhuma Vamos ver o que aconteceu Aqui Isso cara é foda Tá acontecendo Hum, caramba É criança não, né? É criança, hein, mano? Eu atropelamento No pézinho Ai mesmo, babaca Ih, caralho Muito folgado, maluco Tá no pézinho Eles são muito folgado Cê é louco aí Mano, meu céu Ah, caralho Só um minutinho Muito folgado Maluco passando de moto Devagarzinho Olhando um acidente Torcendo pra não ser uma criança Tá ligado? Cê vê que o mano Não é um cara ruim Que ó o pensamento do mano Tomara que ele seja uma criança A merda já tá feita Só pode torcer pra ser menos merda Aí vem um cara do nada Coisa aí, não sei o que Acho que cês caras acham que seria legal Se fossem eles que Que o nego fosse abordar Com arma na cara Cês acha legal Não, fica com a arma na cara dos outros Desliga essa mão Beleza? Desce a mão Os caras são folgado Olha o zômer Os zômer Os zômer atrás Aí, cê deu fuga Aí é outra história Outra história O cara deu fuga Tá correndo Ele tá devendo andar um gol Eles já vão correr Tá correndo Ele correu, correu Só tem uma atentada Sai, sai, mas o cara não vai Não vai sair Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Porque esses caras é folgado Bota a mão na cabeça Esses caras é folgado Eles se acham Tôs da porra toda Os reis do mundo Os pica das galáxias Como tem uns babacus Filha das puta Pra puxar saco deles Aí eles se acham mais ainda Mas fica tranquilo Se tu for boyzão Brancão Filho de alguém importante Pra você se preocupar Não Se tu for pobre favelado Ou Aí é outro desenrolado Mas o Nintendo Qual é a brisa que eles têm Por que? Tá, vai lá E aí Parou o cara por causa de quê? O que tem de suspeito nele? A cor? Fala aí pra mim Não é, é branco O que tem de suspeito nele? E aí Não tá tampando Tá tampando o que eu vi Eu não vi não Tá tampando essa porra Não, não sei não Então a desculpa de ele é que o maluco Acho que No ponto de vista dele o maluco tava tampando a placa Primeira vez que ele andava comigo ele dava com medo Porque ele nem tem respeito por você não É só medo, mano A única coisa que tem ele por vocês é medo Porque vocês são uns merda sanguinários do caralho Só isso Você não tem moral nenhum Moral nenhuma, respeito Só medo Que é a coisa que vocês sabem fazer Contamento Seus pênis Não vê esses caras subindo na favela Cadê os inquadros na boca? Não vê os inquadros na boca de fundo Cadê os inquadros na porra dos condomínios de playboy? Vamos ver se vai passar Um inquadro nos condomínios de playboy Vamos ver os inquadros nos condomínios de playboy Tem um bicho Já vi um ali já que foi lá no baile funk, tá ligado? Tava rolando o... Como é que é que o livro fala? Ah, aqui eu não vi é baile, mas é... Porra, dunso não Ah, cês tá ligado? O baile funk dos paulistas, tá ligado? Fervo Cadê? Lá no Fervo teve inquadro Vai lá no condomínio dos boizão Porra, mandar inquadro lá Vai lá inquadrar os outros Vai lá Sobe lá na boca de fumo Vai lá inquadrar Os caras botam arma na cara De quem eles sabem que não tá armado, pô De quem eles sabem que não vai revidar Aí é mole Aí é mole pra caralho Vai lá trocar tiro Cês não são pica das galáxias? Cês não tem um peito de aço? Fazer, não tô ligando não Tô falando mesmo Não tô nem ligando pro bagulho de vídeo não Se vocês quiserem bloquear aí, aí, ó Pé em Deus nas crianças Faz o trabalho de vocês Ah, não sei o que eu Tô nem aí Tô falando a realidade do bagulho Gostou, gostou, não gostou, ó Vai mudar em nada Cês vão continuar não gostando de mim E eu vou continuar não gostando de vocês Nada vai mudar Rapaziada, pega a visão do bagulho Vamos lá Teve uns dois, três inquadros aí Que dá pra entender O do maluco que faz o rumo Não, tá tirando Quer chamar a atenção? Quer se amostrar? E pá Não, tá tirando Tá tirando, não, tá tirando Cê pediu Pediu porque ficou chamando a atenção, pô Os cara tá, o mandador já tá ali Caçando, já doido Porque os cara não quer O trabalho deles é o quê? Prender o bagulho É moto, é carro Os cara não é polícia Os cara é guardinha Porque polícia é combate de tráfico Os cara é guarda de trânsito O trabalho deles mesmo que guarda A diferença é que eles têm arma pra apontar na cara dos outros Tá ligado? Essa é a diferença deles Aí os cara vai lá e fica prendendo moto Fica Pá, não sei o que E você fica de... Pé de meme O outro lá que avisou Olha os polícias vindo lá atrás Tá ligado? É estranho A vista dos polícias Fazer, com todo respeito Eu sou a cara do enquadro Pô, raramente eu não vou ser enquadrado Se um carro de polícia passar Por quê? Pergunta pra eles Eu não faço Eu faço a ideia assim Mas eu te garanto que eu não faço nada de errado Ao ponto dos caras virem me enquadrar Eu não tô fazendo nada de errado na rua Eu não tô de bondinha Eu não tô porra nenhuma Passou sozinho Ou com a minha família Ou com um, dois amigos no máximo Mas... Um dos caras eu não passo Tá ligado? Eu na minha, tranquilo Você tá fazendo nada Você pede O outro mano que correu Se correu, você tá devendo Não é pra correr Ignora, cara Eu tô no balanço do lado aí, filho Você acha que eu vejo que puniu seu corpo? Eu mudo de direção? Ah, cara É pior ainda Ignora Foda Você quer enquadrar? Devo nada pra você Boa tarde, boa tarde Você quer? Fica à vontade Revista aí Não tem nada não Tá vendo? Não é? Tá luda Tá bom Valeu Bom trabalho pro senhor Valeu? Vá pra puta que pariu, rapaz Não fode Na moral Aí vem o que da corrida dos caras Os caras vai atrás, filho Os caras vai atrás Adianta Os caras vai atrás E o outro ali Porque eu não sei se o policial tava sento ou se humano Tá ligado? Mas é porque o policial aí tem uma brisa que é muito deles Tá ligado? Não é que você tá olhando com a cara estranha Que que olhar com a cara estranha? Não é que você tá olhando pra gente? Oxi, não pode olhar não Ele tá olhando pra mim porque ele sabe que eu tô olhando pra eles E eu não pô Ah, é muita folga Os caras são muito folgados Então você pambar Porra, ver os caras querer acelerar ou não sei o que Ficar olhando ou qualquer coisa assim Esse cara não vai enquadrar, filho Isso aí é certo E o outro da placa Não sei se o cara tava na razão Ou se o policial tava O policial falou que o humano tava tapando a placa Se o cara tava tapando a placa Vacilou Aí vai tomar um enquadrão Tá tapando a placa Fazendo alguma coisa Qual foi? Vai ter roubado? Aí eu entendo o raciocínio do bagulho Mas se o humano não tava tapando a placa É mais uma vez Alguns de autoridade Deram o poder pros caras errados Rapaziada, vamos lá Você que tá assistindo aí Você é homem? Você é homem? Homem? Homem, homem E porra Dano, eu fui mulher Mas me considero homem Então você é homem, porra Você é homem? Você se considera homem? Não Tu é homem? Então Tu pensa Imagina Tu Tendo o poder que esses caras têm Você acha que tu não ia folgar? Mano do céu Nós é homem Nós é burro Nós é idiota Nós gosta de aparecer É homem, cara E pra mim o policia tem que ser tudo mulher Não, mas aí mulher Os bandidos nem ficam com medo Ai, caralho Vai nessa As meninas são Porque pra mim Meu ponto de vida Não tô falando que vai dar certo É porque pra mim o policia não dá certo De jeito nenhum De jeito nenhum Não existe isso Pra mim Só vejo fazendo bosta Nada de que presta Eu vejo os caras fazendo E quando faz é isso Depois de muita treta Depois de muita merda Depois de muita sistese Depois de muita gente morta Pra mim não adianta de porra nenhuma Aí vamos lá Se fosse só as meninas Se fosse só as meninas polícia Mano é seu Tá desenrolado Até porque as meninas Queriam fazer o trabalho delas Não todas também Porque você Anca As meninas que Tudo bem Tu for na maioria Ia querer fazer o trampo delas Então nem querer ficar se amostrando Com o bagulho de abuso de autoridade Que eu sou pique Arma na cara E não é assim porra Não é assim que o bagulho funciona Cara Então acho que mim ia ter outro par Não sei se vocês entendem o bagulho Que eu tô querendo falar Acho que mim vai ter um pensamento Mais avançado que nós Nós é meio Homem das cavernas Tá ligado Não pode dar poder pra nós Cara Tô falando que não pode Tu acha que pode? Então me dá aí um distintivo Me dá uma arma aí Vai lá aí Fica suado Tu agora é policial Faz o que tu quiser A boizada vai tomar muita porrada Nossa Que eu vou falar Acho que cara Pode bater em nós Vou pegar esse boy E tudo Cê é louco Fim Vou pegar assim E outra lei Vai tá do meu lado Esse é o B.O. Que a lei tá do lado dos caras A palavra dos caras Vale de 10 A nossa lei vale de 1 Tá ligado Se for a sua palavra Conta deles Cê já pode se considerar Perdido Fim Que aí eu vou te falar É osso Achei o vídeo Em si Tá ligado O vídeo é maneiro Tá ligado Essa é uma dos enquadros Que é pra poder as pessoas Dar refletida no bagulho Porra mano É assim que o bagulho funciona Cê acha maneiro isso Tá com a tua família Dirigindo o carro Mas eu vejo um cara Com um quadrado Com a porra da arma Na tua cara Cê tá suave De uma matinha Voltando do trabalho E vejo um cara Com a arma na sua cara Cê tá do dispara Sem querer Morrer morreu Fim E aí Poderia ter sido evitado Não sou por quê É foda Rapaziada Vejam o vídeo Fiquei Que nem eu fiquei Cheio de ódio Que nem eu fiquei Reflitam Os cara de abuso De abuso de autoridade Cê viu como é Que os cara Trata as pessoas Cê viu como é É criança É senhor É senhora É Pra mim a polícia Não deveria existir Pra mim essa porra Tinha que acabar Primeira coisa Pro Brasil Começar a andar Numa linha Certa Acabou a polícia Vamos se defender como Legaliza a porra da arma Cada um se defende por você mesmo Eu nunca presidi da polícia pra nada Sinceramente Eu nunca me ajudou em porra nenhuma Nunca me ajudou em porra É então eu chamo o Batman Ah mas pra dar um salve no Batman mesmo Porque aonde eu morava A gente não precisava Pra mim defender Pra mim Duvido Meu povo Duvido Não Não Aí podia acabar Acabou isso aí Cada um que se defenda Cada cachorro que leva a sua caceta E esses caras ainda Ficam mais matando nós E pronto acabou É Mimimim Mimim Mimim de Bolsonaro Foda-se você Rapaziada Vejam o bagulho Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Pede os mais criados Comenta o bagulho Top Pra nós gravar aquele react E a nós metropa Ei